Ai, droga, eu acho que o Mickey consegue se segurar por mais tempo, ele é o mestre de Keyblade, eu... What the fuck? Hã? Ué, como assim? De onde que veio isso? Cara, what the hell? Ai, meu Deus. Calma, Sora. E agora pra lá, rápido? Ok, parou de vir? Acho que parou. Ok, vamos lá. Hã? Ah, mas nem fu... Ok, cuidado. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá, mas eu não posso perder tempo, porque tem uma porta que fechou bem na minha cara, sem motivo nenhum. Ah, não posso vir por aqui, droga. Ela tava totalmente aberta e do nada ela decidiu, Ah, eu vou fechar bem na sua cara, Sora. Por favor, não faz isso agora. Ok, eu consegui. Hã? Agora sim, finalmente a luta contra os membros da organização, uma unha de cara contra o Anson, o Sigmar e o Riku. Tá legal, não é o Riku, Riku, mas cês entenderam. Ai, cara, finalmente já tava tão... Wait, what? Wait! Anson! Anson! Where are you going? ã? Riku? E aí, vamos rapidamente. Cuidado, mantenha a linha! E o jeito como ele fica de cabeça pra baixo, sem motivo nenhum atirando, é incrível! É muito edgy na parte dele! Cara, eu adoro essa briga! Eu espero que aqui seja tão legal, por enquanto tá meio... Tá legal, tá legal, mas... Eu vou ser sincero, não tá a mesma sensação que eu estava antes. Eu tô dando uma surra nele! Ele não tá sendo super difícil, ele tá... Ele tá ridiculamente fácil, tudo bem. Isso porque eu tô usando uma Key Blast bem fraca até, só pelo roleplay, mas... É, Zygmarr, você já foi melhor em outros jogos. Mas tudo bem, cara... Eu espero que o Rikos esteja se dando bem contra... Ele mesmo! E... que o Zygmarr apareça em algum momento. Eu tô atirando na parede, mas... WTF? Calma aí, calma aí! Não! Pera, aquele... Aquilo ali em cima é... Aquele é o Zygmarr?! Holy shit, não! Droga, eu vou ter que atirar. E por favor, que isso acerte alguém! Ok, acertou! Ai meu Deus, cuidado! Cadê o Zygmarr? Aquilo ali... Nossa, eu não tava me enxergando no Zygmarr, por algum motivo. Tudo bem, eu vou ter que... Parece que eu vou ter que lutar contra você, não é? Ou não, o Rikos tá dando maçã com você. Vou tentar focar no Zygmarr e deixar o Rikos com você, porque... Calma lá! Vem aqui, Zygmarr! Você não vai atirar no Rikos! Deixa ele em paz, eu só quero... Eu não quero lutar contra você, Rikos! Criancinha... Possuído pelo Anson, eu só quero... Ai meu Deus, parece que é até o Sora que eu lutar contra ele. Eu não tenho uma boa sensação de vir aqui agora, mas... Eu me enrolei tanto pra falar, e eu não consegui usar o Loki. Eu sou estúpido, mas... De qualquer forma... É, essa keyboard é literalmente a keyboard normal. Ela tem os mesmos combos e a mesma second form. Não tem muito de adicional nisso mais. Eu tô gostando dela. Ela é bonita, pelo menos. Se eu não me engano, ela é que você liberava quando você baixava o jogo que lançou junto com... Aliás, lançou um pouco antes de Kingdom Hearts 3. Union Cross? Era esse o nome, eu tô me confundindo. Eu acho que eu tô me confundindo. Enfim, o jogo de mobile. Acho que era essa aqui que vinha... Eu tô falando besteira, mas... Tudo bem. Vamo lá. O que é importante aqui... Meu Deus, eu tô... Cara! Eu não acredito que eu usei... Ah, meio que o Pokoi logo na primeira luta. Vou ter que tomar mais cuidado daqui pra frente, mas... Nossa, cara. Olha só pra isso. Ele tá... Ele tá quase morrendo agora que eu parei. Eu só preciso chegar perto dele agora. Zygmar, volte aqui! E... This is your power. O... Eu sou eu... Não entendi. Um... Um, um... E... Um... O que você quer dizer? O velho coote prometeu que me bequeathe o seu. Por que você acha que eu nunca iria com todo o seu nascimento? Seria perdido por você. Como se... O que você acha que me acelera? O que você acha que também faz isso? Oh! Oh. Oh. Ok, tá. Essa luta contra o Zegbar não foi nem um pouco satisfatória com a parada de Kingdom Hearts 2, mas, meu Deus, me deixe em paz. Por favor, Riku, cuidado do teu clone. É, não foi muito satisfatória, mas o que ele disse ali no final sobre empunhar uma Keyblade foi, no mínimo, eu vou saber disso em algum momento. Eu não quero que esse jogo me deixe com mais dúvidas ainda. Foi bem suspeito que ele falou, meu Deus, tá legal. Melhor eu focar nisso daqui, nessa luta. Eu acho que eu vou acabar usando a Ultima Weapon. É, não tem por que eu ficar mantendo o roleplay com aquela Starlight se a Ultima Weapon é bem mais forte e me permite fazer as coisas bem mais rápidas e não perder minhas Cupocões. Mas, no caso, há Cupocões, porque eu só posso ter uma cada vez. Mas, enfim, vamos vencer ele. Foi super emocionante. Não foi nada emocionante isso. Eu sou o real. Eu sou o real. Você não é o meu passado? Desde que Ansem me ameaçou? Não. Você derrotou Ansem e ainda está aqui. Esse cara é eu. Eu sabia. É uma réplica. Um vaso vazio. Estou esperando uma chance assim. Ei! O que você está fazendo? Pegue o vaso! Não. O mundo já tem você. Tem alguém que precisa mais a réplica. Você sabe quem eu quero dizer. Não. Naminé. Você está salvando ela. Boa sorte. 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 Eu vou ajudar ela agora, mas primeiro... Eu sei. Eu vou procurar Ansem. Ok, eu vou ajudar os outros. Ahn... Ok. Paz! Até daqui a pouco, né, mené? Tem alguma coisa que eu possa vir pra cá, talvez? Não. Tá trancado, mas... Seria muito legal se tivesse alguma coisa escondida por aqui, né? Eu posso dar uma olhada rapidinho, sem cansar vocês. Sério, esse lugar eu não vejo que eu possa voltar aqui. Talvez eu possa por causa do Battle Gate, mas... Ahn... Eu não sei. Enfim, eu só quero ter que ajudar logo o Mickey, porque... Ele pode estar passando por poucas e boas agora. E falando no diabo... Ele não é o diabo... Enfim. Enfim. Enfim... Ah-ah-ah, ah! E a Ah-ah, sinais! Enfim- There! sua majestade Sora o 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 Você tem que lutar contra a escuridão! Você nunca será capaz de romper essas caixas. Eles são nossos bonds. Você não tem poder sobre mim! Descubra, Terra! Por favor, desculpe! Descubra! Não! Terra, eu mantenho minha promessa. Descubra! 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 Você foi para a escuridão! Descubra! 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 Um dia, eu vou dizer isso, certo. Um dia, eu vou dizer isso, certo. Eu vou voltar para esta terra. E proteger os meus amigos. Terra, agora! Terra, agora! Terra, agora! Terra, é você? Terra, agora! 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 Eu tenho isso! Terra, agora! 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 Nós iremos cara a cara contra Xehanort. E finalmente conseguir o que ele tanto quer. O impacto com a luz e a sombra pra formar a Keyblade. Espero ver vocês lá. Até mais. Legenda por Sônia Ruberti